Neste momento, a maioria das áreas encontra-se com culturas de inverno. O verde toma conta. São lavouras de trigo ou de cobertura do solo para o cultivo das lavouras de verão, notadamente soja, milho e feijão. É para essas variedades e outras, dependendo da região do Brasil, que o governo libera todos os anos recursos que compreende todas as etapas, desde o plantio, a colheita, a comercialização, até os cuidados com o meio ambiente, pecuária e infraestrutura. É o chamado Plano Safra, que dura da metade deste ano até junho do ano que vem. O volume dos recursos anunciados para o Plano Safra 2022-2023 é de R$ 340,88 bilhões, 36% a mais que o Plano Safra anterior. O volume é considerado bom pelos especialistas, em que pese que boa parte desse aumento vai para diminuir o impacto do aumento do custo de produção. Mas há um outro fator que preocupa, o custo desse dinheiro. Juros altos, especialmente para a agricultura empresarial. Luiz Elisier Ferreira, analista de economia do sistema FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, falou online com a gente sobre o Plano Safra 2022-2023. As taxas de juros vieram muito acima do que o setor esperava. A gente tem algumas importantes linhas de investimento com taxas de juros acima de dois dígitos. O que o setor esperava era que a gente tivesse alta nas taxas de juros, claro, mas não que elas ultrapassassem os dois dígitos. Isso foi um ponto que nos chamou a atenção. Do ponto de vista de volume de recursos, bastante expressivo, era o que esperávamos. Esse volume de recursos deve atender às demandas do setor, embora a gente tenha aí um cenário bastante complicado em termos de custo de produção. Soja alta de mais de 30% no desembolso do produtor, feijão mais de 50% de alta também no desembolso do produtor, deve ser uma safra muito mais cara, tanto do ponto de vista de custo de produção quanto de taxa de juros. A gente avalia aqui na federação que é a safra, que é um plano safra possível. A gente teve um bom volume de recursos, mas um dinheiro mais caro. Os juros para a agricultura empresarial ficaram em 12% ao ano. Já para a agricultura familiar, para os pequenos agricultores, juros de 5% para a produção de alimentos e produtos sociobiodiversidade e 6% para outros produtos. Para os médios produtores, o juro ficou em 8%. Do ponto de vista do pequeno produtor, da agricultura mais familiar, o plano safra é bastante feliz ainda. Já para a agricultura empresarial, os grandes produtores, os maiores produtores, a gente vê um aumento muito expressivo dos recursos com juros livres. A gente vê uma alta de 69% para esse grupo, enquanto que os controlados subiram apenas 18%. Então, a gente vê um foco, uma preocupação maior com esses pequenos produtores mesmo.